É pau, é pedra, é o fim do caminho O resto te toco um pouco sozinho Um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol É peroba do campo, nó da madeira Caingá, candeia, uma tita pereira É madeira de vento, ponto da ribanceira É o mistério profundo, queira ou não queira É o vento, ventando, é o fim da ladeira É a viga, é o fão, festa da comieira É a chuva, chovendo, é conversa ribeira Nas águas de março, é o fim da canseira É o pé, é o chão, é uma ditadeira Farinho na mão, pedra da tiradeira Uma ave no céu, uma ave no chão Um regato, uma fonte, um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho Do rosto, do escosto, é um pouco sozinho A stick, a stone, it's the end of the road It's the rest of us done, it's a little alone It's a sliver of glass, it is life, it's the sun It is night, it is death, it's a trap, it's a gun The oak when it flung, the fox on the brush The knot on the wood, the song of a thrush The wood of the wind, a cliff, a fall A scratch, a lump, it is nothing at all It's the wind blowing free, it's the end of the slope It's a beam, it's a void, it's a hunch, it's a hope And the riverbank talks of the waters of March It's the end of the strain, it's the joy in your heart The foot, the ground, the flesh and the bone The bead of the road, a slingshot stone A fish, a flesh, a silvery glow A fight, a pet, the range of a bow The bed of the well, the end of the line The dismay in the face, it's a loss, it's a find A spear, a spike, a point, a nail A drip, a drop, the end of the tail A trope load of bricks in the soft morning light The shot of a gun in the dead of the night A mile, a must, a trust, a bump It's a girl, it's a rhyme, it's a code, it's the mumps The plan of the house, the party in bed And the car that got stuck, it's the mud, it's the mud A float, a drift, a flight, a wing, a hawk, a quail The promise of spring and the riverbank talks of the waters of March It's the promise of life, it's the joy in your heart It's the joy in your heart The joy in the dead of the night So it's the joy in your heart And the joy in your heart Música Um passo, uma ponte, um sapo marrom, um belo horizonte, uma pele terçã. São as águas de março fechando o verão, é promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, o resto de toco um pouco sozinho. O caco de vidro é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. São as águas de março fechando o verão, é promessa de vida no teu coração. Música 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 Música